A terrorista voltou, a terrorista voltou, deixa eu ver. É a Vavá, eu acho. Ah, eu não vi a Vavá ainda no RP, gente. Cresceu. O ex-dono da RP. Filha, na última reunião com ela, ela botou a cara e... Eu não tô bem. Ah, outra coisa, você lembra que a Pipi vivia agarrada com a Vick, canabrisa? Você conheceu ela? Pudim. Sim. Pudim, não, Vavá? Pudim. Separei as duas, agora ela trabalha comigo. Tem que voltar porque a Pipi chorou. Chorou pencas mesmo. Vavá, você tá muito grande, Vavá. Cresceu, ó. Você é louco da mocinha, cara. Caralho, você tá muito... Cara, tá muito linda, velho. Gente, o que vocês tão vendo ela como se fosse um zoológico? Não é mais fácil dar a volta a todo mundo, galera? Cara, é porque não dá. Eu tô ficando com vergonha. Gente, cara, que lindo esse cabelo. Gente, ela tá a cara da Kim, muita coisa, minha galera. É só vocês dar a volta aqui, galera. Não, ela não mora. Gente, olha o tamanho da bunda dele. Kim, pode começar a hablar aí, Kim. E aí? Kim? Essa criança aí com 12 anos já tá com mais bunda que eu. Quer explicar, Kim? Será que é papel? Vocês todo mundo moram aqui também com ele? Não, a gente só fica aí enchendo o saco dele. Então, gente, deixa eu contar um babado pra vocês, tá? Ai, gente, eu sempre me envolvo nas polêmicas. Um monte de viado começou a me perturbar, me mandando mensagem. Falando, ai, o que você acha de você ter servido no RP de babá, de cuidando de criança, de mãe. E no fim, a filha ser daqui. Gente, pelo amor de Deus, eu não fico pensando nessas coisas, não. Eu só faço o RP, tá? O RP, todo mundo sabe que eu faço o RP com quem faz o RP comigo. Eu gero o RP com quem gera o RP comigo. Da mesma forma que eu gerei o RP pra Vavá, a Vavá me cheirou o RP também. Tá bom? Não, não vejo problema nenhum na Vavá ser filha da Kim. Vou cuidar da mesma forma que eu sempre cuidei no RP. Vocês entendem? É porque, às vezes, vocês veem as coisas assim... Ai, está sendo... Ninguém está sendo ingrato, gente. Um ajuda o outro, não tem isso. O Aleph tem o nome dele. Eu tenho o meu. Fora de internet, nós somos amigos. E não tem isso de um servir carreira pro outro. Não existe isso. É uma troca mútua, né? Eu dou o RP pra ele, ele me dá o RP também. E tá tudo certo. Entende? Então, não precisam se preocupar. Meu Deus! Vavá, isso! Outra coisa que, às vezes, o pessoal inflama. Ai! Teaser! Tá aí o gente que nem cuida. Gente, não me apego nessas coisas, gente. Pra mim, o que importa é aqui, no dia a dia. Eu consigo dar um RP da hora pra pessoa? A pessoa me gera um RP da hora? Tá tudo certo. Ambos somam no trabalho, entende? Tá tudo certo. Então, assim, não se apeguem. Vou continuar. Até onde o Aleph quiser fazer RP comigo, vou fazer. Vocês sabem que eu adoro RP com criança. Eu acho que é o lado mais bonito da Draga. Como ela defende os amigos e como ela cuida de criança. Eu acho que é uma coisa muito da Bruna também, né, gente? Então, é o lado mais bonito da Draga. E eu vou continuar fazendo esse tipo de RP, tá? Com a Vavá. Ou com quem for. Então, não se apeguem a isso, fechou? Fechou? Ai, mas vai... Meu Deus, a Draga cuidou tanto. É filho de outra pessoa. Gente, e qual o problema? Tá tudo certo. Fechou? Não tem caô, não tem neura, não tem mimimi. Inclusive, eu tô ansiosa pra ver a Vavá. Gostasse? Vocês conseguem entender? E no fim, gente, não tem caô. Na minha concepção, eu sempre vou levar. Mãe, pai, é quem cuida. Quem é presente. E tá tudo certo. Eu queria hablar... A mulher nem precisa, gente. É um RP que eu gosto muito e... Só vai deixar de existir se em um momento eu e o Aleph sentar e falar... Não tá sendo mais da hora? A gente não faz mais. Mas enquanto tá sendo muito da hora pra mim e pra ele, porque a gente se gosta e a gente gosta desse roleplayzinho... Pra você ter noção, a gente se trata até assim fora da RP. O Aleph fica... Mãe, mamãe, não sei o quê. Eu fico... O que é, minha filha? Vocês entendem? Tá tudo certo, gente. Às vezes, vocês brisam em umas coisas... Que é muito louca, bicha. Não precisa. Pelo amor de Deus. E aí, gostaram? Gostaram? A partir desse momento, vai estar disponível também lá no Twitter, lá no TikTok. Ai, meu Deus, tô aqui no meu quarto, que meu pai deixou, né? O quartinho é muito chique, muito bonito, pelo amor de Deus. Nossa, a tchukizinha tá enorme. Tudo lindo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Agora eu tô com o celular também, né? Deixa eu... Gente, uma pergunta. A Vavá não tinha a mesma altura que a Pudim? Por que uma continua não e a outra não? Ué, meu amor. Porque o RP, gente... A ordem cronológica do RP é individual. Entendeu? Eu posso chegar daqui amanhã e fazer de conta que o meu RP se passou 30 anos. E a Draga pode ficar 30 anos mais velha, mas não necessariamente, sei lá, a Xangalo vai ficar 30 anos mais velha. A ordem cronológica do RP, cada pessoa, cada personagem decide a sua e tá tudo certo. Valentina perguntando sobre a Dragona, já no Time. Deixa eu ver. Tá bom? Mande sim. A gente se fala. Que bom ver você bem, viu? Beijo. Tchau. Tchau, rapazinho. Tá bom, mastiga. Rapaz, eu como rápido, viu? Imagina que eu não comecei. Você não beba nem nada. Oi, gente, vocês conhecem a Dragona? Conheço. Ela ainda tá por aí? Tá. Mas eu não sei se agora ela vai estar. Tu queria ver ela? Ai, não. Agora não, agora não. Eu tô com vergonha ainda de encontrar ela. Por que vergonha? Não sei se ela tá preparada pra me ver assim, grandinha. Eu acho que ela vai ficar muito feliz por ela te ver, tá? Ai, meu Deus. Olha, eles já fazem... Você já tem o número dela? Não, ainda não. Xangal mandou cinco reais. Vai só. Menina, deixa eu te contar. Levei pé do daru, avô, namorar o filho dele. Recomenda? Não, gente. Não faça isso. É ridículo, tá? Foi a Xangalo que mandou isso? Não foi esse viado que mandou isso, não, né? Peraí. Deixa eu ver se foi esse viado que mandou isso. O Xangalo tá em live? Não tá em live. Foi esse viado. Ô, viado, sem o que fazer. Vá tomar no teu cu. Mulher, mas eu acho que se o da rua deserdar o filho dele, não tem problema. Vai pra merda. Anota aí. Pode falar. 022 022 Vai no mecânico, o carro tá na metade do tom. Pronto. Tá de boa, tá de boa. Valeu, valeu. Relaxa, relaxa, tamo junto. Ai, cês... Vem aí. Cês viram que o Aleph tem a mesma coisa que eu, gente. A gente não coisa que, ai, vou te levar ali, tá? Conheça. O Aleph gosta das coisas assim. Ai, em um momento importuno, elas vão se encontrar e vai ter aquele filminho. O Aleph pensa igual. Eu adoro isso. Cês lembram que cês ficaram no meu chat? Ai, Bruna, entra pra encontrar Vavá. Entra pra encontrar Vavá. Não, não vou, gente. Eu quero encontrar Vavá em um momento importuno. Aquela surpresa do RP, tipo assim, a draga. Meu Deus, cadê a minha criança, entende? Ai, acho que vai ser tudo. Tinha que ter pegado dinheiro dele. Eu botei babona. O policial que quando vem assim conversando, ele já não vai dar dinheiro. Os que vem que vai dar dinheiro, ele já... Opa. O número do post também. Tudo, gente. Tudo de bom. Tchau, Galo. Tchau. Tchau, Galo. Tchau. Tchau.